Olá pessoal, tudo bem? Voltei, né? Finalmente eu prometi pra vocês que ia voltar depois de três semanas mais ou menos mas eu não consegui cumprir essa promessa porque o projeto que eu tava demorou bem mais então agora que eu consegui terminar, né? Depois de dois meses praticamente, acho que tem mais até que dois meses então não deu, eu juro que eu fiz de tudo pra voltar antes, mas eu não consegui mas eu quero que vocês saibam que sempre que eu demorar assim, não se preocupem porque o canal não acabou, tá? o canal vai continuar sempre, mas às vezes pode acontecer de eu demorar de fazer vídeos porque às vezes é bem difícil pra mim fazer os vídeos, tá? então essa semana eu resolvi hoje gravar vários vídeos, eu vou gravar quatro vídeos que é pra eu liberar pra vocês um vídeo cada sábado pela manhã, provavelmente às 11 horas da manhã, tá bom? então não estranhe quando vocês me verem todos os vídeos com essa roupa aqui, tá? porque eu não tenho tempo pra ficar trocando de roupa eu tenho que gravar toda a apresentação dos quatro vídeos hoje então vocês vão me ver durante um mês com esse vestidinho aqui, tá? com esse vestidinho bonitinho bom, mas vamos logo à receita, tá? essa receita é um farfale que é uma massa que eu, assim, é a minha massa preferida eu morei na Itália, em Firenze e quando eu morava em Firenze era uma das massas que eu mais comia lá é a minha massa preferida e há muito tempo que eu tava querendo criar uma receita pra ensinar pra vocês e eu queria criar com aquele creme de leite de arroz que eu fiz eu já comia o farfale com um outro molho que eu fazia mas eu queria muito acrescentar o creme de leite de arroz pra mostrar pra vocês que é possível usar aquele creme de leite pra fazer um molho de tomate pra colocar em massas como eu adoro o farfale, é a minha massa favorita então eu resolvi criar essa receita e eu espero que vocês gostem ela tem brócolis, mas se vocês não gostarem de brócolis é só tirar o brócolis não tem problema, não vai alterar em nada tá bom? então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto pra gente conversar para fazer o farfale vegano vamos precisar de um pacote de massa farfale meia xícara de chá de creme de leite de arroz três xícaras de chá de molho de tomate um terço de xícara de chá de azeite de oliva uma xícara de chá de cebola média picada uma cenoura cortada em cubinhos pequenos meia xícara de chá de água que será utilizada durante o cozimento da cenoura com o extrato de tomate, o azeite e a cebola uma xícara de chá de cebolinha verde picada uma xícara de chá de salsinha picada três tomates cortados em pequenos pedaços um maço de brócolis cozido no vapor para conservar os nutrientes sal a gosto modo de preparo do farfale leve o farfale para cozinhar em uma panela com água fervente por 30 a 35 minutos até ficar al dente quando o farfale estiver cozido escorra a água e reserve modo de preparo do brócolis leve os brócolis ao fogo médio em uma panela com água até menos da metade não deixando o brócolis entrar em contato com a água acrescente também uma pequena quantidade de sal usei uma colher de chá de sal quando a água ferver coloque sobre a panela o escorredor de macarrão de alumínio ou inox ou outra vasilha de sua preferência para cozinhar a vapor os brócolis em seguida tampe a panela baixe o fogo e deixe os brócolis cozinharem durante cerca de 10 minutos até que fiquem al dente prefira cozinhar os brócolis no vapor para conservar os nutrientes não precisa cozinhar muito bastando apenas deixá-lo crocante modo de preparo do molho refogue a cebola no azeite de oliva quando estiver dourada acrescente a cenoura picada e misture deixando refogar um pouco acrescente o molho de tomate o sal a gosto e meia xícara de chá de água cozinhando até a cenoura ficar cozida se precisar vá acrescentando um pouco mais de água com cautela aos poucos até a cenoura cozinhar quando a cenoura estiver cozida acrescente o creme de leite de arroz e mexa até obter uma mistura homogênea assim que o molho começar a ferver desligue o fogo modo de preparo final do farfalle juntando todos os ingredientes misture o farfalle e o molho em uma vasilha grande separe os brócolis em pequenos ramos para ficar mais fácil de misturar ao farfalle em seguida acrescente o brócolis e misture depois se preferir transfira para um refratário jogue por cima os tomates picados sem mexer e polvilhe a cebolinha e a salsinha para ficar com um visual bem bonito e apetitoso está pronto o nosso delícioso farfalle vegano olha essa receita foi um sucesso o meu pai por exemplo eu dei para ele provar ele comeu um prato aí ele achou uma delícia e aí ele terminou comendo dois pratos e ele disse que era para eu fazer novamente então eu fiquei super satisfeita porque uma pessoa que nem é vegana gostou do meu farfalle vegano né bom agora eu vou dar umas diquinhas assim bem rapidinhas são algumas coisas que eu quero deixar claro para não ficar dúvida em relação ao creme de leite em relação ao creme de leite vocês viram que eu usei bem pouco creme de leite de arroz porque eu acho que o creme de leite de arroz ele é muito espesso então eu fiquei com medo dele abafar o sabor do molho e eu ainda queria que o molho ficasse vermelhinho então se eu usasse mais creme de leite ele ia ficar muito opaco muito sem graça e eu só queria na verdade usar o creme de leite de arroz para dar uma cremosidade porque sabor mesmo ele não dá porque ele é muito neutro então o objetivo dele ali para mim era ele ficar meio parecendo um molhinho rosê sabe uma coisinha assim e realmente funcionou e não tirou o sabor ele ainda ficou vermelhinho mas ficou mais cremoso deu uma cremosidade ao molho e achei que ficou mais gostoso ainda quanto ao tempo de cozimento do farfala para ficar al dente pelo que eu entendo de al dente é dele não ficar nem muito duro nem muito mole ele ficar gostoso de você morder então quando você morde você sente que ele não está nem duro nem mole mas ele está no ponto, está agradável para você mastigar se você mastigar ele ficar pegando muito e ficar muito duro ele ainda não está bom então ao dente realmente é perfeito e também porque ao dente ele não vai quebrar e a gente precisa que o farfala fique com aquela aparência de borboletinha ele não quebre para a gente ter ele bem bonito no prato então se ficar muito mole também ele vai quebrar e então o tempo de cozimento para mim geralmente é de 30 a 35 minutos para ele ficar al dente para eu sentir que ele está al dente agora eu tenho uma curiosidade para contar para vocês que as pessoas aqui no Brasil chamam essa massa de gravata porque acham que parece uma gravatinha borboleta mas na Itália na verdade farfala são borboletas porque em italiano farfala é borboleta no singular e farfala são borboletas no plural então como é um saquinho cheio de borboletas então os italianos chamam de farfala mas aqui no Brasil o pessoal às vezes até escreve gravata ou gravatinha mas para mim parece mesmo borboletinha então aí está aí a curiosidade é por isso que chama farfala borboletas em italiano bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu farfala vegano se gostaram comentem dê um joinha compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveita e se inscreva beijo e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus